Eu trabalho como pastor há alguns anos e algo que me chama a atenção são os pedidos que as pessoas fazem para que eu orem por elas. Quantas pessoas já disseram, pastor, ore por mim, eu sei que Deus vai ouvir sua oração. Sabe, eu creio que Deus ouve minhas orações, porém, eu não acredito que minhas orações tenham prioridade no céu. Meu cargo de pastor não dá mais poder a minha oração. Eu desconfio que muitas pessoas não entenderam que elas não precisam de intermediador. Qualquer pecado pode ir diretamente a Cristo e clamar por ajuda. Sobre este tema, no capítulo 6 de Hebreus, encontramos uma passagem, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ao ler o texto, é comum surgir a seguinte questão. O que é o ministério segundo a ordem de Melquisedeque? Primeiro, precisamos entender que Melquisedeque foi um rei que viveu no tempo do patriarca Abraão, mas não pertencia à linhagem abrahâmica e não fazia parte do povo judeu. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi um sacerdote anterior ao sacerdócio levítico e considerado superior, pois a ele Abraão foi subordinado. A partir desta figura, Paulo constrói sua metáfora de que o ministério de Cristo é superior ao que se fazia no santuário terrestre. Quando compreendemos a teologia de Paulo, entendemos que não precisamos mais de homens para mediar entre nós e Deus. Todos são pecadores e precisam igualmente da graça de Deus. A única pessoa a quem precisamos nos apegar para alcançar a salvação é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Legenda Adriana Zanotto